Por que a maioria das psicografias, das obras complementares, principalmente de Joana de Ângeles, possui um linguajar tão prolixo, de muito difícil entendimento? Isso me desestimula a ler tais obras, pois eu não consigo entender a maioria delas. É, o linguajar de Joana de Ângeles é um linguajar mais elevado, mas ela não chega a ser prolixa. Prolixo é quem escreve muito e diz pouco, fala muito e diz pouquinho. Ela fala muito e diz muito, mas os textos que ela utiliza realmente usam palavras, assim, bastante rebuscadas, diferente de uma linguagem como a de Emmanuel e de André Luiz, que são linguagens que, embora usem um linguajar mais nobre, não é uma linguagem vulgar, mas tem uma forma de escrever bastante bem construída. Você pega um romance histórico de Emmanuel, ele é muito bem elaborado, a maneira literária como a obra é composta é muito bonita. A obra de Joana, não, ela puxa um pouquinho mais pelo vocabulário, ela puxa um pouquinho para cima. Aí a gente pode dizer, poxa vida, mas fica muito ruim assim. Mas isso é importante por um aspecto específico. Porque a obra de Joana, a obra psicológica, fundamentalmente, é uma obra que ela não tem como objetivo apenas o espaço do movimento espírita. Ela se destina aos meios externos ao Espiritismo. Então, a construção do pensamento, ela segue um modelo mais acadêmico, porque não tardará para que as verdades transcendentes que ela apresenta vão invadir as universidades, ela vai invadir os ambientes dos meios mais cultos e mais técnicos. E essa linguagem é o cartão de visita de quem é aquele que escreve esses textos. Porque a obra de Joana, ela vem para trazer uma revolução pela conexão efetiva entre o pensamento espírita e as verdades acadêmicas dos vários psicólogos que foram tão significativos na história da humanidade. Ela acaba tendo esse linguajar um pouquinho mais puxado, porque é para um público que não é somente nosso. E nós? Como é que nós ficamos em cima disso? Pois é. Nós temos não só Joana, nós temos Emmanuel, temos André Luiz. E as obras de Joana, ainda que tenham essas frases mais rebuscadas, que a gente pode encontrar, na medida que você vai lendo o primeiro, o segundo, o terceiro, esse vocabulário que ela utiliza, ele vai sendo usado nas obras posteriores. Quando você pega o primeiro, o segundo, o terceiro livro, você ainda encontra uma série de palavras estranhas. Depois você se acostuma. E quando você completa a série dos 16 livros, você vai estar bem ambientado com o linguajar que ela tem e vai perceber que, de repente, ele nem é assim tão exagerado como, às vezes, a gente pensa que ele poderia ser. Revista Espírita, outubro de 1862. Estilo das boas comunicações. Buscai na palavra a sobriedade e a concisão. Poucas palavras, muita coisa. Poucas palavras, muita coisa. A linguagem é como a harmonia. Quanto mais quisermos torná-la rebuscada, menos melodiosa será. A verdadeira ciência é sempre aquela que atrai, não alguns sibaritas cheios de si, mas a massa inteligente que, desde muito tempo, é desviada do caminho do verdadeiro belo, que é o da simplicidade. A exemplo de seu mestre, os discípulos do Cristo haviam adquirido esse profundo saber de bem falar com sobriedade e concisão. E seu discurso, como o do mestre, era marcado por essa delicadeza, por essa profundeza que, em nossos dias, numa época em que tudo mente ao nosso redor, ainda fazem as grandes vozes do Cristo e dos apóstolos modelos inimitáveis de concisão e de precisão. De concisão e de precisão. Mas a verdade desceu do alto, como os apóstolos nos primeiros dias da era cristã, os espíritos superiores vêm ensinar e dirigir. O livro dos espíritos é toda uma revolução, porque é conciso e sóbrio. Poucas palavras, muita coisa. É toda uma revolução, porque é conciso e sóbrio. Poucas palavras, muita coisa. Nada de flores de retórica, nada de imagens, mas apenas pensamentos grandes e fortes, que consolam e fortalecem. É por isso que ele agrada, e agrada porque é facilmente compreendido. Eis o cunho da superioridade dos espíritos que o ditaram. Por que há tantas comunicações vindas de espíritos que se dizem superiores, refertas de insensatez, de frases inchadas e floridas, uma página para nada dizer? Tem de certeza de que não são espíritos superiores, mas pseudo-sábios, que julgam produzir efeito, substituindo por palavras o vazio das ideias, a profundeza do pensamento pela obscuridade. Eles não podem seduzir senão os cérebros ocos, como os seus, que tomam o ouropéu pelo ouro puro e julgam a beleza da mulher pelo brilho dos vestidos. Desconfiai, pois, dos espíritos verbosos, de linguagem empolada e confusa, que exige tratos à bola para compreender. Reconhecei a verdadeira superioridade pelo estilo conciso, claro e inteligível, sem esforço de imaginação. Não meçais a importância das comunicações por sua extensão, mas pela soma de ideias que encerram em pequeno espaço. Para ter o tipo da superioridade real, contai as palavras e as ideias. Refiro-me às ideias justas, sadias e lógicas, e a comparação vos dará a exata medida.